Aqui ó, évora de limão, esse sabor gente, com água normal, é muito gostoso, mas pra jogar na aguela, vocês não tem ideia o que que é isso aqui, eu sou Darkness, vai desse jeito, pior que não tem nenhuma água perto né, ó, logo dois, ó a água, Fala galera da Integral TV, estamos aqui para mais um vídeo, continuando aquela sequência de vídeos voltados para quem treina sozinho, se você ainda não viu nenhum vídeo, a gente já gravou um vídeo antes desse, treino de dorsal com o monstro Thiago Lins, e hoje a gente vai fazer um treino de ombro, mostrar algumas técnicas para você que não vai ter aquela ajuda a mais de um parceiro de treino, de um personal trainer, para arrancar, né, aquelas repetições a mais, então a gente vai mostrar hoje para vocês algumas técnicas para treino de ombro. Então vamos começar, aquecimento, devoção lateral, devoção frontal. Começou o vídeo mesmo? Salve rapaziada! Foi o parche de novo? Já? Já, 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 já está feito, enquanto você correu no lebedorno, a gente não já fez. Pode ser um sacaneione. O principal importância do aquecimento é prevenir lesões, né, preparar a articulação, preparar a musculatura para o treino. É interessante um aquecimento na esteira, na bike, tá legal, cinco, dez minutos vai fazer um aquecimento geral, Mas o aquecimento mais importante é esse aquecimento localizado Então eu vou atingir na ombro, pego uma carga leve Faz lá 15, 20 repetições lateral, frontal Faz uns desenvolvimentos E daí a gente vai começar realmente o treino Nas primeiras séries a gente vai fazer uma carga bem abaixo do que o Gabriel consegue A gente vai fazer uma progressão de carga até chegar numa carga legal Pra daí ele trabalhar realmente até a fase E daí sim o treino realmente começar O aquecimento na bike, você falou É bom, mas pra galera acordar, né? Sim, o aquecimento na bike vai Uma bike na esteira vai estar aquela ligada geral Começar a acelerar a frequência Já chega mais acelerado pro treino, mais ligado Mas o aquecimento mais importante pro treino é realmente esse localizado Agora vamos realmente começar o treino E vai fazer o seguinte Vai fazer lateral sentado Boa técnica, boa execução Falhou, vai fazer repetições parciais Falhou, fica em pé e faz mais umas roubadas Segue roubadas se você gosta Aí sim Qual carga primeiro A de 12, a de 12 A de 8 era aquecimento Vou fazer um drop, vou cair Não, a de 8 era aquecimento Demorou quei tempo todo pra escolher esses cotonetes aí Só pra aquecimento Então tá bom Tem que ser bem, né? Vamos arrumar uma postura levemente inclinada pra frente, Gabriel Quando tiver aqui, não vai conseguir roubar Sobe bem, segura lá em cima Bem até em cima Segura a tua volta Capricha vai dar negativo, Gabriel Sobe Bora Sobe e segura Não deixa descer tanto Já volta Já sobe Bora Quatro Lá em cima, Gabriel Lá em cima Bora Mais alto Mais uma Parciais Não tem estendido o braço Não deixa relaxar Parciais Bora Cinco Quatro Três Dois Sobe Com o pé Faz mais uma roubada Dá uma jogada e vai Bora Lá em cima, Gabriel Lá em cima Bora Vai Negativo Joga e segura negativo Mais quatro Segura negativo, Gabriel Segura Aí Boa Agora Segura Primeira série finalizada Mais uma roubada Segura negativa É difícil entender A roubada A roubada a gente vai jogar A fase positiva Para ela subir Mas a tua negativa Você tem que segurar É na negativa Que a gente vai tirar O proveito De realmente Das roubadas Olha só As parciais Ele não desce muito E fica aqui No momento mais curto Bora Cinco Quatro Três Dois Em pé Vai Faz a roubada Segura negativa Foi Joga mais alto E daí segura Segura Trava Volta Bora Quatro Dessa Vamos Três Bora Trinta segundos De intervalo E já volta No esquerdo Do intervalo Tente sempre Descansar menos Do que vocês estão Ficando em execução Isso é muito importante Você começou A colocar menos Descanso Do que o tempo Que você fica Em tensão A intensidade Do treino Sobe muito Aqui Quatro Quatro Movimentos Bora Duas Mais um Parciais Vai Postura Sem roubar Só aqui Só o ombro Isso Em pé Vai Em pé Vamos Gabriel Bora Foi Bora Segura Negativo Cinco Movimentos Vamos Sim Bora Negativa Duas Paralens E a última A última Eu tentei roubar Mais O lateral está fechado Agora roubamos Lá para o cross Fazer no cabo Mais um pouco De lateral Então vamos Fazer um Devação Lateral No cabo Puxando Por trás Vai fazer Pendurado Dando uma Um arângulo Vai fazer Até a falha Falhou Gira E joga Pela frente Daí pela frente Fica mais fácil Não conseguir Mais algumas Aí vai aumentar O que você faria Dez Doze Puxando Por trás Vai sair Mais umas Seis Dez Puxando Pela frente Olha lá Bem feio Um movimento Bem sólido Segura Bem que é negativo Isso aí Virou Continua pela frente Negativo Gabriel Segura A tua volta Segura Já volta Lá em cima Mais três Lá em cima E segura Duas Aí Isso aí Nas últimas Até vale Umas roubadas Não precisa Dez Segura Negativo Três Dessa Gabriel Bora Dá dois Ainda Vamos Faz o giro Agora As primeiras Bem Sólidas Sem jogar Segura E já Sobe Vai Joga Algumas Vai Três Joga Duas E a negativa Isso aí Enquanto um lado faz O outro descansa Então já continua Vai lá Esse lado aqui Estava descansando Estava de boa Bora Três ainda Segurou Duas Mais uma E do Bora Gabi Vamos lá Mais umas roubadas Vamos Duas ainda Mais um Isso aí Parece que os braços Estão caindo Vamos lá A postura Vamos lá Bem feito Um movimento só Bora Sobe e segura Bora Três Vai em cima Vai Duas Lá em cima Aí Virou Bora Gabi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na técnica Joga e segura Segura Aqui já volta Não sei lá embaixo Três assim Duas Aqui já volta E agora uma jogada Vai Três Duas Gostei Já pode ir ao outro lado Queira impressionar Me fudir Vamos lá Vamos lá Nessas roubadas Não esqueçam da negativa A gente vai roubar E jogar A gente vai usar Uma musculatura acessória E embalar Mas o que vai realmente pegar São as negativas Principalmente nessa fase Nessas últimas roubadas Nas roubadas O que vai fazer diferente São as negativas Por isso que é o meu trabalho Agora finalizado o feixe lateral Vamos matar o feixe frontal de ombro Já fizemos uns três treinos de ombro Mas Todo novo treino Uma dor a mais Sempre tem uma pegadinha diferente Sempre tem uma coisa diferente Uma coisa na manga Para matar a gente Desidratando Então agora Vamos chegar no feixe frontal de ombro Elevação frontal E a gente vai fazer Um combinado aqui De frontal com halter Falhou O Gabriel vai pegar a barra Continuar sentado E fazer mais algumas frontais Vendo uma pegada diferente Falhou Vai pegar o halter pequenininho ali Pegada supinada Gabriel Faz só o pico de contração Só o ponto alto do movimento Isso Falhou Faz por completo Trabalhando os diferentes pontos de contração Olha só Agora o primeiro aqui Está trabalhando uma contração por completo Nesse primeiro exercício aqui galera Não descem tanto Chegou no joelho aqui mais ou menos Aí ele já volta Para manter a tensão constante Segura a volta Gabriel Vamos lá Cinco lá em cima Segura em cima Para lá em cima Para Boa Vai Duas lá em cima Mais um Aí Soltou Pega a barra Uma pegada mais aberta Senta Deixa a perna estendida Inclina um pouco para frente Sobe Segura a tua volta Negativa Bora Capricha negativa Gabriel Vem um pouco à frente Vem um pouco à frente Vamos Foi Quatro lá em cima Vai Bora Duas Mais um Aí Soltou Pega o altar pequeno Vai lá Vai lá Vai lá Mantenha levemente inclinado para frente Daqui para cima Sobe Bora Deixa a perna junto Deixa a perna junto Lá em cima Três lá em cima Só em cima Não desce Mais um e agora Mais dez inteiras Vai Foi Mais dez inteiras Supinado ainda Supinando Um Dois Lá em cima Três Bora Quatro Vai Se Vai Se Não desce muito Chegou na coxa Já volta Bora Nove Dez Aí Isso aí Agora aquele 30 segundos de intervalo E Pauleira Cinco séries dessa Não vai nem conseguir pentear esse cabelinho dele depois Quero ver se vai conseguir arrumar aquele teu pé aqui Quatro Sobe e trama Três Duas E Beleza Bora lá Bora lá Vai Então galera Relembrando lá A gente fez cinco séries de elevação lateral sentada aqui no halter Fazendo as repetições parciais e as repetições roubadas Depois a gente passou pro cabo Mais três séries de elevação lateral no cabo Puxando por trás Falhou puxando por frente E mais roubadas E agora mais cinco séries dessa super série aqui de frontal Como que tá o umbral aí Gabriel? Latejando Deixa eu ver a pose Lembra lá Agora equilibrou aqui o lateral e frontal Encheu Já deu um pump Não sei É isso aí então galera Fiquem enjoying nessa série Especialmente pra vocês que estão sozinhos A nossa ideia é fazer vocês É ensinar vocês E fazer com que vocês consigam aí Aproveitar nossos vídeos E superar o treino de vocês E evoluir junto com a gente Mais um método diferente Esse mais focado em pessoas que treinam sozinhos E agradeceu o Tacho mais uma vez Todo treino com ele Mesmo que seja com o mesmo músculo É um aprendizado diferente Uma coisa pra levar Agregar muito no treino da gente Paizão Muito obrigado Tá É isso aí galera Se gostou Deixa aquele like Deixa o seu comentário Se inscreve no canal Eu nem consegui nem levantar o braço Deu até uma estalada Deu sim